O bom, o mau, o vilão, o gênio. O gênio das trilhas para todos os personagens. Ennio Morricone morreu esta segunda-feira, aos 91 anos. Dos clássicos do Western Spaghetti às loucuras de Quentin Tarantino, que lhe valeram estranhamente o único Oscar da carreira. Aconteceu em 2016. Mesmo já com 87 anos, Ennio Morricone reconhecia nesse ano que ganhar um Oscar ou mesmo um David era bom e dava alguma justiça à carreira. Embora receber um prémio apenas pela música de um só filme fosse limitador. Morricone compôs bandas sonoras para mais de 500 filmes. Multipremiado, antes de ganhar um Oscar, esteve nomeado para outros cinco, recebeu um, honorário, em 2007. Na música há um projeto planetário com muito a agradecer a Ennio Morricone. Há quase 40 anos, The Excess of Gold marca o início dos concertos dos Metallica. O cineasta italiano Alessandro Avataneu disse à Euronews que a música de Morricone é reconhecível em qualquer lado, porque o maestro cria um estilo em evolução em cada obra, considerando o Johann Sebastian Bach das bandas sonoras de filmes. Foi muito corajoso ao misturar uma orquestra com guitarras elétricas, a subir os estranhos instrumentos de folk. Morricone foi uma força indiscutável de experimentação musical, defende Avataneu. Ennio Morricone morreu esta segunda-feira numa clínica em Roma, após uma queda em que fraturou o fémur. Atuou pela última vez em Portugal há um ano. Um adeus nada previsto, mas muito celebrado. Rezam as crónicas. Rezam as crónicas. Rezam as crónicas. Rezam as crónicas. Rezam as crónicas.